E aí, você já ouve eu falar? Nesping RV tá no ar Trevibilidade pra quem quer saber Na periferia tem a voz pra valer Em Niterói, São Gonçalo, no Rio A notícia de verdade chega rapidinho Esping RV, pode confiar Aqui é informação pra te atualizar Esping RV, Esping RV O portal da comunidade é pra você ouvir Notícia boa, com respeito e visão É Esping RV, o portal da região O Cubadião, o Cubadião, o Cubadião, o Cubadião O Cubadião, o Cubadião Ei, você já ouviu falar? O Esping RV tá no ar Credibilidade pra quem quer saber Na periferia vem a voz pra valer Em Niterói, São Gonçalo, no Rio A notícia de verdade chega rapidinho Esping RV, pode confiar Aqui é informação pra te atualizar Esping RV, Esping RV O portal da comunidade é pra você ouvir Notícia boa, com respeito e visão É Esping RV, é Esping RV, o portal da região O Portal da comunidade é pra você ouvir Notícia boa, com respeito e visão É Esping RV, o portal da região O Cubadião, o Cubadião, o Cubadião O Cubadião, o Cubadião, o Cubadião Obrigado.